Quem é o que tem esse negócio? Imagina agora Deus fazendo essa pergunta pra ti Dizendo Ei mulher, ei moço Por acaso pode resolver esse problema? Por acaso pode eu resolver essa situação? Meu Deus! O apatente de ver essa noite Filho Filha Aleluia Você vai ficar parado Ou vai se movimentar dentro do vale? Capuca aí pro lado e fala assim Você vai movimentar no vale Ou vai ficar parado? Ele chama Deus chama Ezequiel E Deus sabe que Ezequiel é o pentecostal Deus sabe que Ezequiel é pentecostal E Ezequiel está ali Deus elevou em espírito No meio de um vale E Ele se comparou com aquela nação Que estava morta Estava sem vida Sem nada Imagine bem Eu te levar com um vale de ossos secos E papai falou pra você Filho Foi fechiza Reage dentro desse vale Ele vai voltar dentro desse vale Ei meu filho Ei papai falando de ver nessa noite É tempo de você Reagir dentro do vale É tempo de você Se levantar dentro do vale Entenda Ei Você vai usar nem a morte Mas papai tá dizendo Eu vou levantar e dizer que é o meu Para você Se levantar dentro do vale É meu Eu sou o primeiro Até você Eu vou levantar a tua casa Eu vou levantar o meu nome Lá na boca da festa Lá na boca Eu vou levantar o meu nome Eu vou levantar o meu nome Porque o meu nome não gosta Parabós Eu vou levantar o meu nome Eu não ele não Eu sei que eu é daicon Eu sei que eu é do Tang tábua Eu sei que eu não quero saber De saco pelo meualia Eu sei que eu não quero saber De que tem que tá se levantando contra ele Eu sei que eu não quero saber De que tem fã gigante E quem fez fofoca, quem fez graça, eu vim aqui nessa noite, essa gola, meu, levante a mão, uma barra pra cantar, porque me calma, levante a mão, levante a mão, se eu já levantar, ok, dentro da tua casa, se eu já levantar, olha lá, olha lá, olha lá, tem uma marcha, se eu já levantar, ou vem na tua casa, mas se eu já levantar, Deus vai levantar, Deus vai levantar, o negócio é que quando você passa no baio, não tem ninguém pra te cobrir, meu pai, quando você passa no baio, não tem ninguém pra entrar na tua casa, Porque tem coisa que é só pra você e Deus Ai 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 Não estou com no pecado até mesmo em cima Olha pro feigrão, fala assim ó, vamos agir Fala, não, 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 vamos agir Por que você tem que agir? Ei, meu filho, enquanto... Negagindo, negagindo É que a boca não vai gostar aqui Escute Enquanto você aceitar a situação de perda na tua vida De derrota na tua vida Papai tá dizendo, meu filho Ei, o teu povo vai sair da minha chapa O teu filho vai sair da maconha Por que eu interesse? Por uma pedida sobre o teu filho Por uma pedida sobre o meu povo Ei, me roubará a sábia A minha boca, meu filho, dá uma boca A minha boca, a minha boca Olha lá, olha lá, olha lá Pega a boca, pega a boca O meu povo vai sair da minha chapa O meu povo vai sair da minha chapa